O amor que Deus O amor que Deus Sozinho Não estou Sozinho Não estou Sozinho Não estou Sozinho Não estou Dizem que ando perdido E sozinho Sozinho não estou Tenho o que mais importa Que é o amor que Deus me mandou Pode até estar-nos tanto longe dos olhos Não do coração Quando a distância é maior Aumenta o amor e o dobro a razão Quando a distância me invade Chega a saudade Basta-me pensar Que o teu desejo é mais forte Perto de mim também está Triste sorte Triste signo Nada a fazer Nada a dizer O destino está traçado Este é o nosso fado Eu volto a dizer Sozinho Sozinho Não estou 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 Sozinho Sozinho Não estou Música